Digamos que condicionar o mandato a uma obra é muito redutora. Esta é uma das... é uma das... dos investimentos que estamos a desenvolver e que tem, digamos, um objetivo que é um objetivo de tornar a nossa cidade mais atrativa, mais competitiva criando, através deste equipamento uma possibilidade para se desenrolarem aqui um conjunto de iniciativas que ainda por cima são iniciativas todo o ano. Ou seja, aquilo que todos nós reclamamos para tentar combater a sazonalidade este equipamento terá aí um papel fundamental. É um equipamento que tem valências desportivas valências de feiras valências culturais ou seja, tudo pode ser feito aqui dentro como sabem, nós temos preservado muito o pavilhão municipal de muitos pedidos que nos fazem porque o pavilhão municipal é um equipamento iminentemente desportivo e portanto, digamos que este equipamento vem colmatar essa falha que fomos detetando ao longo do tempo e portanto, estamos na reta final da conclusão deste equipamento que irá dotar a cidade de um conjunto de mais valias para a sustentabilidade económica porque também é esse o objetivo quer-se do ponto de vista da restauração da hotelaria, do comércio digamos que a póvoa tem uma característica única que é que tem sempre muita gente é uma terra bastante atrativa ao fim de semana, muito mais e portanto, as empresas que andam nestas áreas sabem que aqui é um bom destino para fazerem os seus eventos.